Murilo ganhou, deu certo, Murilo tocou na cara do gol, que que é isso? Renatinho lá dentro! Gol do Corinthians! Que isso hein, Renatinho? Tá de brincadeira hein, meu garoto? Que pintura! Renatinho tirou! Deu de letra, veja de novo ó. O passe do Murilo deixando na cara do gol, ele puxa e pimba. Fundo do gol, Renatinho num presente incrível do Murilo. O Corinthians abre o marcador, um pro Corinthians, zero, Cascavel de novo pra você, que pintura. Caneta de ouro pro Renatinho, caneta de ouro. A molheta, Belo Canhoto perdeu, Murilo pegou, abriu, entregou, um bolão, vem Corinthians lá dentro! Tirou! Gol! E gol! Matheus! Na saída do goleiro! O Matheus brincou hein, que categoria! Momento certo, calou. Vamos ver de novo, o Canhoto falhou hein. Falhou nessa. Foi só elogiar, Marcelo secou, olha aí ó, na cara do gol, de Canhota tirou o goleiro. O Corinthians ampli de novo a assistência do Murilo hein. O primeiro gol foi do Renatinho, com um toque do Murilo, e o Murilo agora bota o Matheus de boa. Veio pro Jorginho no pivô, tentou devolver, o Matheus recupera. Ih, garoto incrível, botou o Matheus, cruzou o Nenê lá dentro! Gol! O do Corinthians! E que golaço! Não vale fazer gol bonito. Esse mais pelo conjunto da obra. Numa bola incrível do Matheus! Roubou lá atrás, ó. O Matheus fez tudo, pelo menos vou resolver agora. Ele pegou e foi embora. Um, dois, deixou dois pra trás e botou o Nenê pra jogar pro gol. O Corinthians amplia. Três pro Corinthians. Zero cascavel, que que é isso? Assina Nenê! Assina que o gol é seu. E a fábrica interminável do Corinthians, né? Conseguiu fazer ali a pesada. Bateu pro gol, palaço lá dentro! Gol! O Adeirton! Que foguete, meu garoto! O Guita sentiu só o ventinho. E a bola passou na jogada do Ronaldo. Ele chega, olha, deixa comigo! Bateu forte pro gol! Diminui o cascavel. Cascavel um, Corinthians três. De novo o lance pra você. Assim. Que foguete. E aí, os campeões... É.